Finalmente, chegou o dia para a gente conversar, esperar um pouquinho as pessoas entrarem. A Maíra já está aí, ai que alegria gente, vocês vão amar a conversa com a Maíra sobre doulas de adoção. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eu quando ouvi alguns dias atrás fiquei muito impressionada, porque vamos combinar que o trabalho de doula já é o máximo. Agora doula de adoção, eu fiquei impressionadíssima com o título e mais ainda com a explicação que a Maíra dá a respeito disso. Gente, eu acho que vocês vão gostar muito, fica aí com a gente, tá? Vou chamar ela aqui. Achei, vamos lá. Vamos lá, a Maíra está entrando, entrou. Oi, Laura. Oi, boa noite. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo, que delícia conversar com vocês. Que delícia, estou feliz de estar aqui também. Obrigada pelo convite, uma honra, uma alegria imensa poder compartilhar um pouco esse trabalho, essa paixão. Eu confesso, Maíra, que foi exatamente isso que acendeu em mim, quando eu ouvi você falando sobre doulas. Eu fiquei imaginando que, na verdade, eu quis que você viesse falar aqui para tatuí, para as pessoas que têm contato comigo, enfim, para os meus pacientes queridos que têm adoção na história deles, ou porque adotaram ou porque foram adotados. Porque exatamente isso que você falou, é apaixonante. Chega no nosso coração, assim, diretamente. É verdade. Você viu, né? Na hora eu te mandei a mensagem, porque eu falei, nossa, esse assunto precisa chegar no ouvido de todo mundo, gente. É demais, né? Esse é um conteúdo arrebatador, assim, que pega gente, as famílias são conquistadas por todo o envolvimento pessoal e familiar nesse tema, mas os profissionais, como nós psicólogos, a gente acaba também se tocando e se afetando de uma forma muito profunda. E a gente também tem o papel de desmistificar, quebrar a romantização, várias questões. Isso também deixa a gente mais animado ainda, né? Mais apaixonado em falar sobre isso, em trazer. Eu estava até buscando umas referências até para passar para quem quiser ler mais. Então, vira do dia, assim, do dia a dia. A gente está sempre envolvido no tema da adoção, não tem jeito. Conta para nós como é que nasceu esse projeto e explica o que é, né? Porque aquilo também me pegou muito, como eu vi na live que você fez. O que é que significa ser doula de adoção? Sim. Então, eu sou Maíra Ielo, boa noite. Eu sou psicóloga de formação, sou formada pela Unesp Bauru. Tenho mais de 12 anos de formação e atuo desde 2013 com parentalidade. Já é um tema que me cativou e que me impulsionou pela minha história, mas por ser um tema que trabalha com família, que trabalha com laços, vínculos. Então, trabalhar com o ciclo gravídico-porperal sempre foi algo que eu amei e que eu entrei em 2013 e estou até hoje. E aí, a adoção entrou por uma via pessoal, né? Eu e meu companheiro decidimos entrar na fila da adoção para aumentar a nossa família. E aí, eu comecei a estudar e aí comecei a pesquisar e aí tem profissionais psicólogos, companheiros, né? Colegas da área que fazem um trabalho maravilhoso e eu comecei a me encantar, né? Então, isso virou um estudo para a minha trilha de formação enquanto mãe, via adoção. E aí, trabalhando com parentalidade, eu formava doulas, né? Eu trabalho num espaço em São Paulo chamado Comadre, no Tatuapé. E lá eu dou algumas disciplinas, eu sou docente do curso de doulas, formação de doulas. As doulas que acompanham no ciclo gravídico-porperal. Então, desde a gestação, o parto e o pós-parto. Por definição, só para... Que doula já é diferente de obstetra, de enfermeira, né? Sim, importante falar isso, né, Lua? A doula, por definição, a palavra doula vem da mulher que serve, né? É uma profissional responsável por dar um apoio emocional para a mulher e para a família, né? Para todos os atores que estão envolvidos ali nesse processo do parto. Então, é uma mulher que acompanha no processo da gestação, que está presente no momento do parto e que muitas vezes acompanha no pós-parto, no porpério. Auxilia na amamentação, auxilia em várias questões. Principalmente a mulher, mas a família também. Ela acaba olhando para todos os envolvidos, né? E faz parte da equipe, junto com o pediatra, obstetra, parteira, obstetriz, vários outros atores que estão indo nessa cena de parto, né? E aí, quando eu entrei, então, no processo da adoção, eu falei, nossa, eu quero uma doula, né? E, informalmente, enquanto eu ainda estava na espera, na fila, importante falar que é todo o processo legal, né? Da adoção legal, via fórum, tudo isso. Tudo isso que eu vou falar é para esses moldes, né? E aí, Lu, eu falei, nossa, como que eu vou ter uma doula? As doulas que eu formo e que trabalham comigo, atuam na via da parentalidade biológica. Então, muitas vezes, elas me acolhiam, me acolheram emocionalmente, mas pelos recursos delas, não entendendo sobre o mundo, o universo da adoção. E aí, eu comecei a buscar referências sobre a adoção. Eu encontrei uma entrevista da Mari, que hoje a Mari é minha sócia, e ela deu uma entrevista falando que ela fez a formação de doula de adoção nos Estados Unidos. E aí, eu falei, poxa, existe isso que eu quero, né? É diferente de ter uma psicóloga, que você vai na sessão toda semana. É diferente de você ter uma equipe, né? Uma ginecologista. É diferente. São papéis e olhares diferentes que cada profissional tem, né? Essa doula é essa pessoa que está ali, que você pega o telefone e liga, que você encontra, que vem na sua casa, que você encontra na clínica, e que você cria um relacionamento muito próximo, né? E aí, quando eu encontrei a Mari, conheci a história da Mari, a gente já se conhecia por pessoas em comum, e aí eu falei, Mari, eu quero uma doula. Ela imagina, massa, é louca. Nos moldes da doula de adoção que eu fiz nos Estados Unidos, não cabe no Brasil. Porque lá, a adoção é via direta. A doula entra na agência, é via agência. É super diferente. Lá, as adoções, a maioria das vezes, é via agência, ou família, né? Acolhedoras, e aí essa agência faz a intermediação entre a família biológica e a família que vai adotar, né? Então, a doula está ali, meio doulando o parto dessa mãe da genitora, da mãe biológica, e fazendo essa transição para essa família substituta via adoção, né? Então, ela falava, não, mas não cabe aqui, aqui a adoção é diferente. Ela falava, não, vai ter que ter um jeito. E aí, só sei que, né, passou-se o tempo, nós duas, eu na espera, e ela... O total do processo durou dois anos, o meu. Que foi rápido até, pelo tempo, assim, dois anos e pouquinho, né? Na fila mesmo, eu fiquei sete meses. Minha filha chegou depois que a gente estava sete meses na fila. Foi super rápido, que é um choque também. Porque quando é rápido, você não está esperando. A gente fala que é tanto tempo, que demora. Então, a gente acaba se levando pelos vieses da vida, pelas obrigações, pelas prioridades, enfim. E como isso é uma coisa muito, que acaba se tornando distante, portanto, que a gente fala da fila, a gente acaba deixando, né? E aí, quando a minha filha chegou, eu falei, Mari, agora eu preciso de uma doula. E ela tinha acabado de parir o filho, o Tom. E é importante falar que a Mari, ela é filha via adoção. Então, ela está envolvida com temáticas, com questionamentos da adoção, né? E ela estava, naquele período, ela estava num momento de olhar para a história dela de vida, olhar para a história dela de adoção. Então, eu falei, nossa, vamos olhar para isso. Você como filha, eu como mãe, e a gente vai integrar as famílias. E eu falava para ela, e aí? Nossa, será que quando, me fala, né? Eu tirava umas dúvidas com ela, falava, como vai ser quando a minha filha souber? Ela falava, não, ela vai sempre saber. Má, não vai ter um dia que você vai contar e vai falar, vem cá, filha. Preciso te contar que você foi adotada. E eu falava, nossa, é verdade. Claro. No trabalho da doula, será que esse já é um item? Porque eu fico pensando... Claro! Super! Eu já pedi de famílias em que a família me pergunta, olha, meu filho está comigo há três anos, ele não sabe que é adotado. Que horas é a hora de contar? Como é que a doula trabalha com esse tema? Todo dia. Todo dia, com histórias, com livros, com filmes. Você não vai chegar e vai falar, senta aqui, dependendo da idade da criança. Dependendo da idade, sim, né? Mas só pra... Eu te contei isso, eu fiz um spoiler antes da gente entrar nessa pergunta, porque isso me aproximou da Mari. Eu falei, nossa, que legal esse jeito dela, né? Porque se você não mergulha no mundo da adoção, tem algumas perguntas que não são fáceis de responder, de achar essas respostas, né? E aí ela falou, Má, vamos então olhar pro seu processo, como você tá vivenciando o seu processo, vamos pensar se não cabe uma doula de adoção aqui no Brasil? Eu falei, vamos. E aí a gente, então, adaptou, baseado no trabalho da doula de adoção nos Estados Unidos, que a Mari se formou, baseado no trabalho da doula do Brasil e baseado na vivência da adoção do Brasil, no modelo do processo burocrático e jurídico legal da adoção do Brasil, a gente criou esse trabalho, que é pioneiro, fez um ano agora, esse mês de abril, que é ter a doula, o papel da doula, essa figura da doula, pras famílias que se formam pela via da adoção. E aí, é em qualquer momento, em qualquer estágio que a família tiver. E aí a gente começou a ver, e aí a gente falou, nossa, é isso, né? Faz sentido. E aí nasceu. E aí a gente pariu esse projeto, junto, as duas no porpério, madrugadas adentro, né? Essa loucura. Ela amamentando, eu com a Maria, assim, a Maria chegou com nove meses, uma bebezucha mais pesada, mais pesada, muito colo, muita tendinite no braço, mas também muito sling. E aí a gente levava os bebês no sling e ia pro Sesc e falava, vamos, pelo menos a gente se encontra, depois a gente anota. A gente já chegou a gravar a reunião pra depois anotar, porque... E aí foi isso. E aí começou a dar certo, porque a gente... Primeiro a gente olhou pra gente também. E aí a gente teve um grupo de famílias que a gente reuniu e falou, vem cá, a gente quer contar um projeto que a gente tá imaginando. A gente fez um café com as doulas presencial. E a gente falou, ó, é isso que a gente tá imaginando. O que que vocês acham? Nossa, eu queria ter tido uma doula. Ai, eu vou querer uma doula. E a gente falou, hum, faz sentido. Essa nossa loucura de puerpério, vamos nessa, né? E a Mari também, Lu, é importante falar, ela validou o meu puerpério. Porque mesmo eu sendo psicóloga, atuando com mulheres no pós-parto e com grupos individual, eu falava, não, mas isso que eu tô sentindo, é cansaço. E ela falava, não, má, é puerpério. E aí foi quando eu mergulhei mais a fundo e aí eu comecei a ver também que outros profissionais começaram a falar sobre o puerpério na adoção. Porque isso também é uma coisa, não tem publicação. Então, a mesma coisa sobre o puerpério masculino, né? Tem poucas publicações. E aí eu comecei a pesquisar e não tem publicação sobre isso. Então a gente tá escrevendo, tá, enfim, criando esse material. E aí nasceu as doulas de adoção. A gente teve oportunidade de falar sobre a ideia do projeto no Cia Parto, que é o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, que acontece em São Paulo uma vez por ano. E foi incrível. E aí várias pessoas falaram, nossa, faz sentido. É isso. E aí a gente falou, nossa, então segue, né? Porque... Sabe, Mar, que a gente, né, vai entendendo pela psicologia que a palavra é muito importante, né, no processo psicológico. Porque a palavra, quando a gente nomeia alguma coisa, a gente pode descansar e dizer, nossa, isso existe, né? Não tô inventando, né? Quando você fala do puerpério na adoção, eu fico pensando, que valor, que valor tem isso, né? Alguém chegar na sua vida e dizer, não, não é sua imaginação, não. Não, isso não tá validado, ou isso faz sentido. Que lindo, Mar. É lindo. Não, a gente se permite sentir o que a gente tá sentindo, sabe? Porque não que a gente precise de uma validação externa, não é, mas é que a gente fica tão confusa. Porque, sabe, Lu, é um sentimento, assim. Uma coisa que a gente trabalha muito na doulagem, aí eu já vou começar a falar de alguns temas da doulagem, que permeiam essa conversa. Então, o puerpério é um deles. Contar ou não contar, como contar pro nosso filho, é outro tema, né? Mas tem um tema importante, que é, muitas vezes essa família, ela já vem de um ciclo da sua história, de um recorte da sua história desejando um filho. E também vivendo um luto da não gestação, ou da infertilidade, ou de perdas anteriores, né? Então, essa família já vem por uma sucessão de questões que precisam ser olhadas. Então, um tema muito legal, que é uma questão que, né, vários colegas psicólogos trabalham, é um deles que eu adoro, é a Luiz Schettini Filho, né? Até tô com um livro dele aqui, que ele tem Pedagogia da Adoção, Dores da Adoção, ele tem vários livros, e ele fala, ele fala, a gente precisa olhar pras dores dessa família. Não tem só alegria pra essa família que vai adotar. Porque esse filho que chega, ele é a personificação desses lutos anteriores, que se eles não forem bem elaborados, vão ser todos jogados nessa criança. Tanto de expectativas, quanto de frustrações, quanto de, ah, ela tem um nome que eu não queria. Eu queria ter tido a Mariana e eu tenho a Aline. E aí, aí? Como que a gente lida? Então, são questões que a doula, junto com uma equipe multiprofissional, né, que é importante dizer, né, Lu? A gente trabalha, então tem a doula, mas a gente trabalha em parceria com os grupos de apoio à adoção, que fazem todo o trabalho de informação, né? Nós somos voluntárias, eu e a Mariana, no GASP, que é um dos maiores grupos de apoio à adoção de São Paulo, né? E nós somos voluntárias lá. E a gente também trabalha em parceria com a Vara da Infância e da Juventude, que é o Fórum. Então, a gente só acompanha adoções legais, né? Só quem está cadastrado no sistema, quem adota pelo sistema. A gente não acompanha adoções à brasileira, porque a gente também quer garantir todo esse processo, ok? A gente quer garantir toda a preparação que essa família vai passar, que essa família vai ter informação, que essa família vai estudar, que essa família vai ouvir, vai conversar, vai elaborar esses lutos, as motivações para adoção, vai entender que momento que a família está. Então, nós, como doulas, ajudamos nisso, né? Então, o Fórum vem com essa parte legal da avaliação psicossocial, avaliação técnica e um curso informativo. O grupo vem com os cursos preparatórios, pré e pós-adoção, de falar, ó, essa é a realidade do contexto da adoção, essa é a questão de desenvolvimento infantil, essa é a questão neurológica, essa é a questão da adoção de crianças maiores, que questões que a gente vive na adoção no Brasil hoje, preconceito, enfim. E vem a doula com um olhar mais individualizado, mais particular com essa família, sabe? De falar, você, Lu, a sua família, o que que faz sentido para você enquanto família, né? Qual é o seu tipo de família? Tá aqui também uma querida, que é a Érica, que convidou a gente para falar no Se Apart, colega psicóloga, beijo, querida, que vai estar com a gente em breve no workshop. E a Érica trabalha com questões sobre o tipo da família. Então, qual que é o tipo da sua família? Que questões a sua família tem de necessidades? Né? Então, eu tenho outros filhos, eu não tenho, eu tive perdas anteriores, não tive. Vai olhar a singularidade da dinâmica dessa família. E a doula vai poder auxiliar nesse processo. Então, e a entender qual a necessidade, né? Como é que está hoje a divulgação desse trabalho de doulagem na adoção e a formação de novas doulas? Porque foi uma coisa que eu tinha ouvido falar também aquele dia, né? Eu tenho muita vontade. Sim, claro. Primeiro a gente, quando a gente, a Érica convidou a gente para falar no Se Apart e a gente falou, tá, vamos, né? Vamos levar informações para as pessoas, porque as pessoas também estão lá no Se Apart. Não sabem nada sobre a adoção, né? Ou pouco, né? Muito pouco. Mesmo a gente que está estudando, está sempre aprendendo mais. A gente falou, como que a gente entende essas famílias, né? Então, a Érica está falando, a doula olha para a subjetividade da família, né? Então, o que essa família tem de singular e único? Todo sentido. Então, e aí a gente encontrou os dados que a gente tem hoje. A gente já sabia, mas isso ficou claro, né? Os dados do CNJ são 46 mil famílias no Cadastro Nacional da Adoção e 6 mil famílias adotaram nos últimos 3 anos. A gente falou, gente, são 52 mil famílias que se formaram ou vão se formar ou estão se formando pela via da adoção. Atualmente. Então, tem 6 mil famílias no puerpério e 46 mil famílias na espera. E aí a gente falou, e agora, né? E aí a gente falou, não, só 4 mãozinhas não vão dar conta. E aí a gente falou, precisamos formar mais doulas e precisamos alimentar esse conteúdo e toda essa preparação profissional para outras pessoas, né? E aí, então, a gente fez em janeiro o primeiro curso de formação do Brasil. O primeiro curso de formação de doulas de adoção foi lá no Gama, em São Paulo. E foi incrível. A gente teve 23 novas doulas de adoção. Uma doula de adoção homem, que é o Leonardo. É a única doula de adoção homem do Brasil. Maravilhoso. Ele também é pai via adoção. E super fez sentido para ele também, né? Essa vivência e estar no puerpério olhando para essas questões e olhando para outras famílias. E aí vieram pessoas, tanto doulas quanto não doulas, né? De outras áreas, psicólogas, assistente social, mães via adoção, educadoras parentais, pessoas de diferentes formações, consteladoras, né? Então vieram pessoas de diferentes formações para olhar, para se formar, então, adquirir recursos para se capacitar com esse olhar para a adoção, com esse olhar da doula, que é esse olhar da subjetividade, com esse olhar da singularidade, né? E olhando para a adoção desse jeito sistêmico. Então a nossa base de olhar, primeiro a neurociência, depois toda a questão da psicologia perinatal e parental, né? Da parentalidade e a sistêmica, né? E aí a gente, então, colocou questões muito importantes no curso, questões sobre racismo, sobre a branquitude e a negritude nas famílias interraciais, a própria sistêmica, né? A gente teve módulo sobre a sistêmica e a gente teve um psicólogo do fórum trazendo toda a parte burocrática, como funciona. Então foi um grupo incrível, foi uma formação incrível. A gente estava planejando mais três formações agora, nesse período, entre quarentena e quarentena, que aí a gente adiou, a gente espera realizar em breve, mas de qualquer maneira, em breve a gente vai ter uma formação online também. E aí a gente ia para BH, para Brasília e para Salvador, porque são onde a gente tem doulas, né? E essas doulas também vão ser os pilares, porque a gente entende, primeiro, que a gente precisa ocupar os espaços de maternidade. A gente precisa ter nas rodas de porpério, famílias que estão no porpério pela via da adoção. A gente precisa ter profissionais que tenham esse olhar, que chegar uma família e falar, olha, eu sou mãe via adoção, meu filho foi adotado. E é importante falar isso também, tem algumas palavras que a gente também está se habituando a falar de forma diferente e que trazem um olhar sobre a subjetividade, né, Lu? Por exemplo, eu não vou falar, eu sou mãe adotiva, a gente às vezes fala, eu sou mãe adotiva, eu sou mãe adotiva, né? A gente não fala, meu filho é adotado. A gente não fala, meu filho é adotado. Falhou? Não, eu falei, eu falei que a gente tenta não falar, por exemplo, eu sou mãe adotiva, né? A gente costuma falar, eu sou mãe via adoção, se eu preciso falar essa questão da adoção. Porque, por exemplo, aqui eu estou falando sobre adoção, mas no contexto normal eu sou mãe, eu não preciso ter esse aposto, sabe? Eu não preciso ter esse... Eu sou mãe, né? Eu não falo, eu sou mãe parto domiciliar, eu sou mãe cesárea, né? Eu não falo a via de parto que meu filho nasceu, que meu filho chegou na família, né? A não ser se eu estou numa live, se eu estou... Se eu estou num tema onde eu estou falando sobre adoção, onde eu estou falando sobre a minha família, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas falando, ah, eu sou avó adotiva. Não, você não é avó adotiva, você é avó. Agora, se a gente está falando sobre adoção, você pode falar, nossa, eu sou avó e minha neta veio via adoção. Então, essas palavras é uma coisa que a doula auxilia também e que a gente faz muito essa provocação e essa reflexão, porque a gente precisa muito quebrar os estereótipos, né? Por exemplo, minha filha, os filhos, eles não são... Meu filho é adotado, meu filho foi adotado, né? É uma coisa da história dele, né? Da história dela. É uma coisa de quando ela chegou na minha família. Mas antes disso, ela teve um parto, por exemplo. Um parto ou uma cirurgia. Eu acho que é fantástico ligado a isso. A frase que está lá no dolo de adoção, na página de vocês, que é da Winnicott. Sim, sim. Perfeita aquela frase? Todo mundo... Sim, todos os filhos são adotados. Depois é adotado. Depois é adotado. Não, não. Perfeito, aqui, Mar. Sim. Eu costumo... E as pessoas até falam, né? Tem muito preconceito na adoção em relação à idade das crianças, a idade que a criança vai chegar, sendo que a gente sabe que hoje muitas crianças que estão aptas para adoção, né? Que estão com o seu processo legal juridicamente habilitadas também, né? São crianças maiores, né? Mas a gente já tem mudado muito essa realidade. Tem projetos incríveis do fórum que trabalham com isso. Mas eu costumo falar o seguinte. Tem adoção maior do que a gente faz com os nossos companheiros, companheiras, né? Eu adotei meu marido e ele tinha 22 anos, né? Eu tinha 20 e adotei ele com 22, né? E a gente está junto há 15 anos, né? E a gente namorou, tudo. Foi uma decisão diferente. É um relacionamento diferente, mas é um relacionamento parental, né? Um vínculo, né? De ter um relacionamento de familiaridade. Mas assim, então que receio a gente tem? Vai ter hábitos, vai ter cultura diferente, vai ter questões genéticas. Gente, a gente casa com as pessoas, a gente não faz um exame genético pra falar, deixa eu ver se eu vou engravidar de você ou não. Deixa eu ver se eu vou ter um filho com você ou não. Deixa eu puxar a sua carga genética pra ver se você está apto para mim. A gente não tem isso. Então, a gente busca orientar muito as famílias sobre o que elas não contam. Por isso, é tão importante aquele cadastro na adoção. Então, essa é uma questão que a gente olha muito também. Ô, mas você acha que essa questão, né? De, ah, eu tenho medo de adotar. Ah, eu não sei se vai dar certo. Isso é cultural? Isso é por causa da nossa história, por exemplo? Super! É histórico, não? É histórico. No curso, a gente tem um módulo só sobre a história da adoção, assim, né? O histórico da adoção em povos antigos. Então, no Brasil, a gente pode pensar que tem muita questão com as crianças que se tornavam órfãs e elas eram adotadas por uma família que ou não tinha filhos ou precisava de braço. Então, era muito pra mão de obra ou muito pra caridade. Então, culturalmente, no Brasil, fazendo esse recorte do Brasil, a gente tem muito esse viés da caridade. Tanto que eu, minha filha, né? A gente se conheceu há dois anos e aí eu ia aos grupos, as pessoas falavam, ai, que gesto lindo que você fez. Porque as pessoas têm essa coisa da caridade, como se eu tivesse feito um gesto lindo. Eu falava, não, deixa eu te contar, né? Quem fez um gesto lindo foi ela para comigo, porque ela me aceitou como mãe, né? E aí vem uma outra questão que a gente trabalha como doula de adoção. A equipe técnica, a vara da infância e a juventude, não está buscando filhos para os pais. Ela está buscando pais para as crianças. Isso é tudo! Maíra, isso é tudo! Quem fala isso é a doutora Dora, que foi juíza há muito tempo na vara da infância e da juventude no João Mendes, no maior fórum de São Paulo, na vara central. E ela fala, a gente precisa ter um podcast maravilhoso do Mamilos, que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi sobre adoção quando eu comecei a estudar para o nosso processo, para a chegada da minha filha. E ela fala, a gente precisa parar de achar que estamos trabalhando para os pais. Não estamos trabalhando para os pretendentes, estamos trabalhando em prol das crianças. O Estado precisa, é de direito, a criança tem direito a uma família. Se a família dela, né? A família biológica de origem não tem condições psicossociais, sabendo que o Estado já falhou com elas, tanto com esses pais quanto com a criança, com a família como um todo, o Estado tem que garantir que essa criança vá para uma família substituta. Esse é o nome. Que a criança vá para uma família substituta, se não a família de origem ou a família extensa. Ela tem que ter direito a uma família substituta que acolha e garanta que ela receba os direitos que o Estado não pode dar. Tanto que em países de primeiro mundo isso não tem. Não existe, porque o Estado dá as condições para as famílias biológicas de origem, né? Darem conta psicossocialmente das condições de assistência social. Tudo bem. E suposto, então o Brasil não... Tanto que vem estrangeiros adotar no Brasil, né? Tem adoção internacional, tem várias questões que implicam, né? Então é importante saber isso. Quando a gente tá, né? A gente entra na fila da adoção, primeiro, não é caridade. A adoção é uma via de parentalidade. A gente escolhe. Pode ser que essa família não possa gerar biologicamente, mas ela pode, né? Buscar outras formas ou decidir não se tornar pai e mãe. Se ela busca a adoção, ela busca como uma via de parentalidade, como uma via de alimentar essa necessidade, esse desejo, as suas motivações para se tornar pai e mãe, né? E alimentar a sua subjetividade. Então, é uma escolha. A adoção é uma escolha. A gente escolhe que a gente quer essa via de parentalidade. E aí a doula vai ajudar a entender todos esses aspectos imensos e diversos sobre a subjetividade e vai ajudar a família entender o que que ela dá conta, né? O que que ela dá conta? O que que ela deseja? Porque vem aquela ficha, né, Lu? E naquela ficha vem muitas angústias, né? Você já deve ter passado isso no consultório, né? Porque, ai, as pessoas falam, nossa, mas se é filho da barriga, se é filho biológico, a gente não escolhe. Nasce do jeito que vem, né? É, mas não é filho biológico, não é filho da barriga, não vai nascer do jeito que vem. Na adoção, você precisa delimitar o perfil que você quer para a equipe técnica identificar se você tem os perfis psicossociais que vão dar conta daquela criança, que eles estão em busca de uma família para aquela criança. Então, a gente precisa falar, nossa, o que que eu dou conta, né? Eu dou conta de uma criança de qual idade, com quais necessidades, com quais necessidades físicas, psicológicas, com deficiências ou não, com questões de saúde mais graves. Eu tenho recursos financeiros para arcar com uma necessidade específica? Eu tenho um recurso de tempo, de disponibilidade? Eu tenho recursos psíquicos de dar conta da subjetividade dessa criança também, né? Sabe o que eu penso? Esse é um trabalho de muita honestidade, sabe? Eu acho que quando você fala de dar conta, é exatamente essa palavra que eu ia juntar com o dar conta, é honestidade. Agora, é honestidade, Mar, e autoconhecimento. Porque na maioria dos casos, o que que eu vejo? Aí eu vou falar da minha realidade. Eu vejo que a gente pula esse processo de dar conta, adota e depois sofre com questões que não foram molhadas, né? E sofre determinamente. Não sofre, não sofre, porque foi um ato impulsivo nada disso. Sofre genuinamente, mas aí, às vezes, não se sente no direito de cuidar disso, que não pode ser olhado no momento adequado, né? Que é esse momento do preparo. E você poder se preparar para aquela coisa que vai chegar nas suas mãos. Então, perfeito. Exatamente. É porque quando você identifica e é honesto e coloca claramente na ficha o que você dá conta... Eu tô tentando tirar a tela dos comentários aqui que travou pra mim, mas tá normal aí, né? Quando você é honesto e você consegue enxergar essa foto e esse recorte também do que você deseja... E aí você acaba encontrando um ponto de interseção entre o que você deseja, entre o que você dá conta. As outras pessoas envolvidas dão conta e desejam, porque se é uma adoção monoparental, se é uma adoção de um casal, isso tem implicações diferentes. E aí você consegue entender, tá? Que recursos eu tenho interno e externamente pra dar conta dessas necessidades, né? E das necessidades de ter um filho, né? De ter uma criança, de ser um adulto responsável, né? Eu vou mandar uma carinha aqui só pra ver se... Assumiu. Então, a gente busca com isso trazer a adoção, tirar dessa via de caridade, trazer pra essa via de parentalidade consciente. E eu me arrisco a dizer que eu não conheço uma parentalidade mais ativa do que a adoção. Porque se você for adotar pela via legal, não tem como seu filho aparecer na sua casa sem você ter feito todo esse trajeto, né? De você se preparar num grupo de apoio que é obrigatório, você ir até o fórum, passar por uma avaliação, esperar que seja uma semana depois que você tá na fila. Então, que sai esse processo. Vai durar seis meses ou, no mínimo, ali um tempo de uma gestação nove meses, né? Então, eu fico até preocupada quando as adoções acontecem rápido. Porque essa família não teve tempo de decantar, de se acomodar, de elaborar todas essas questões que envolvem. Que eu preciso olhar lá atrás, eu preciso olhar pra minha própria família, se eu tenho casos de adoção na minha própria família. Como que isso? Que escola que eu vou colocar meu filho? Tem casos de adoção na escola que eu vou colocar meu filho? Não tem. Eu vou contar, eu não vou pro meu filho. Eu vou, né? Como que a minha família que tá no meu entorno vai me ajudar? Eu tenho recurso, rede de apoio. São tantas coisas, né, Lu? Então, esse trabalho da doulagem, quanto antes, melhor. Eu adoro doular processos de famílias que vêm pra mim e falam, tô pensando em adotar. Eu falo, ai, que delícia! Porque a gente começa... É perfeito, né? Nossa! Eu falo que eu amo o porpério também, né? Porque afinal, né, eu me identifico muito e também porque eu entendo que é um processo que a criança tá ali, né? Mas quando a gente tá olhando desde o comecinho, o porpério ele é diferente. Ele é mais leve, o porpério, ele tem... Sabe, é como se a criança chegasse, você não vai olhar pra essas questões com a criança ali. Você não vai trocar a roda do carro com o carro em movimento. Você vai ter tempo pra olhar pra tudo isso, pra ir pra uma terapia, pra se preparar, pra conversar com outras famílias, pra formar uma rede de apoio de famílias também que vivenciam a adoção, né? Então, como a Cida... A Cida é uma doula de adoção que tá em formação, querida. E a Cida também tá aguardando seus filhos na fila. Então, é isso que a Cida tá falando. A gente tem que se abrir pra novos olhares. E quando a gente é honesto e tem, então, essa faixa do perfil desejado do filho, dos filhos, a gente pode se preparar porque a gente pode estudar desenvolvimento infantil, a gente pode buscar uma escola, a gente pode buscar um pediatra, a gente pode ir criando essa rede de apoio com o tempo. Com o tempo, com... Então, o que me preocupa, Marcos, quando a gente pula a etapa é que, por exemplo, aí a gente confunde autoconhecimento com julgamento. Porque, por exemplo, eu já estive... Maravilhoso! Ah, eu quero adotar. Mas, mãe, eu queria adotar um bebezinho. Escuta! As pessoas vão perguntar pra você o que você dá conta. Então, não mente. Olha pra dentro. Ah, mas aí pode dizer, né? Sem se julgar, mas pode dizer, eu não quero criança maior de três anos. Aí é que eu acho que é o chão que mais me encanta, Maíra. Porque aí você pode ter a doula que vai te dizer, por que será, Lucilene, que mais de três você não dá conta? Porque às vezes são questões que estão embaixo do tapete, Maíra, mas que nem são tão relacionadas assim agora. Embaixo do tapete, elas vão tomar proporções absurdas, né? Exatamente. Exatamente. E aí vão vir em medos, em angústias, vão vir em questões. E aí se depara com outra questão, que é a pessoa também tá preparada pra esperar um tempo pra isso acontecer, né? Porque pode se levar, né? Eu tô acompanhando uma família que tá três anos e meio na fila da adoção e recentemente chegou a beber de seis meses, né? Mas três anos e meio, né? Então, mas também demende muito, depende da comarca que a pessoa tá, a cidade. Tem outras questões do perfil, não é só a idade, né? Então tem a questão da HIV, da sífilis, tem questões da história da genitor, da genitora, do genitor, da própria criança, questões de saúde. Então, são muitos fatores. Inclusive, a gente só fala da idade, né? Então, mas tem a idade, a gente sabe que tem pessoas, tem ainda questões preconceituosas e racistas relacionadas à cor. Então, são várias questões que a gente precisa olhar. São muitas questões. E que na doulagem, a gente tem um tempo, porque a gente tem... As pessoas até falam, nossa, mas eu vou ficar cinco anos com a doula? É, se necessário, você vai ficar cinco anos com a doula, né? E aí... Fica cinco anos comigo? Como é que é isso? Fica! Eu acho que, quando ela estiver viva, ela vai ficar, entendeu? Porque a gente não fica com o paciente. A gente não fica com o paciente de anos. Me conta uma coisa, é assim que funciona, tipo, é como se fosse uma psicoterapia? Eu contrato uma doula? Como é? Contrato uma doula, contrato uma doula, só que como não tem esse... Essa questão do tempo, ela é relativa pra cada família, a gente faz o trabalho por ciclos. Não é ininterrupto toda semana como a psicoterapia. É por ciclos. Então, ó, então vamos entrar, vamos. A gente vai iniciar um ciclo de cinco encontros. E aí, a pessoa... A gente negocia um valor, né? Tem um valor financeiro pra isso, de troca de acordo com cada família. E aí, a gente, então, organiza esses cinco encontros. Eu vou me programar com temas que eu vou trabalhar com essa família de acordo com a subjetividade, a demanda e a necessidade de cada família. E essa família também vai estar trabalhando questões. A gente gosta muito do atendimento presencial, mas desde a pandemia e desde que as pessoas começaram a saber da gente e a gente tem doulas em poucas cidades, a gente vem acompanhando as famílias também online. E aí, chegou a pandemia, a gente falou, tá, é tudo online. Isso tá sendo incrível. E aí, a gente já tinha uma modalidade do nosso trabalho, além desse trabalho dos ciclos individual, a gente tem o grupo. Então, mensalmente, pelo menos uma vez por mês, a gente tem rodas de adoção pra esse atendimento em grupo, Lu. Porque a gente também entende que também é bacana a gente conhecer outras famílias, a gente ouvir essas motivações de outras famílias, as dúvidas, as angústias, as perguntas, em diferentes fases. Porque se eu tô decidindo, eu conheço uma família que já tá na fila. Se eu tô na fila, eu conheço uma família que já recebeu o seu filho, né? Então, são aprendizados. Um vai passando pro outro, né? Obrigada, Bru. A Bruna Martinato é uma psicóloga incrível, que tem um trabalho lindo na Somos Mães e elas são nossas parceiras. Elas acolheram a gente, a gente faz rodas mensais pelas Somos Mães. E é uma alegria. Cada roda tem, no mínimo, 20, 25 famílias. A roda, na semana passada, vieram 30 famílias do Brasil inteiro, Lu. Assim, é incrível. As pessoas falam, que bem são essa quarentena, que a gente pode, vocês estão fazendo online e a gente pode se encontrar. Então, o nosso trabalho é muito presencial, mas as rodas de conversa, elas acabam tendo esse espaço de compartilhamento, de vivência, de falar, nossa, a espera foi longa pra mim, foi difícil. Nossa, mas a espera foi rápida. E aí, a gente vai trocando e aí a gente vai entendendo. Então, acaba sendo uma troca da doula, né? Das famílias com as doulas, né? E a galera tá falando aí, Má. Vera é mãe do Se Joga Aí, que fez a divulgação da live pra gente ontem, ó. A Vera é mãe da Mari. Mãe querida. Ah, que linda. Como é que faz a formação, Má? É, a formação, ela é presencial, por enquanto, mas a gente tá planejando uma formação online pra breve. A formação é uma formação bem intensa, são quatro dias, quase uma imersão, de manhã até a noite, com 12 módulos de formação, com estágio. Então, a gente tem o estágio de atendimento pras famílias, né? E a gente tem um trabalho de certificação pra escrita, porque a gente quer produzir conteúdo sobre isso. A gente quer produzir publicação e a gente espera publicar um livro também, com todos esses relatos, com todo esse trabalho. Então, é um trabalho bem intenso de dedicação. Então, tem as supervisões, né, que a gente faz online, tem pessoas que fazem projeto em empresa, não só com família, mas em empresa, instituição. Porque é isso, né, Lu? A gente precisa levar esse conteúdo pras escolas, a gente precisa levar esse conteúdo pras instituições de saúde, pros profissionais. Eu vejo pessoas falando, ah, eu fui numa psicóloga, ela veio com questões de preconceito, de caridade. Eu não vou passar com essa psicóloga, né? Então, é isso. A gente precisa que os profissionais também se capacitem com esse olhar, né? Então, por exemplo, teve psicólogas que falaram, eu tô vindo fazer a formação, mas eu não necessariamente vou atuar como doula de adoção. Mas eu quero entender esse olhar que a doula de adoção tem pra eu agregar no meu trabalho como psicóloga, né? E isso é muito lindo, porque é um trabalho que a gente vira multiplicador, né? E, nossa, nossa referência são muita gente que a gente, então, indica. Eu digo que depois que você faz a formação, você poderia tranquilamente, só com o que a gente indica lá, de estudo, de referência, de pesquisa, de material, de publicações, tranquilamente estudar um ano, sabe? Poderia até ser um curso paulatino, assim, né? Mas a gente gosta numa tacada só. Até pra já poder atuar, pra já poder levar isso pro mundo, que a gente entende que é importante. Pode ficar tranquila, Vera, que a gente... Eu vou deixar o Instagram aqui das doulas de adoção, que é o nosso Instagram, onde a gente publica todas as informações lá. Tem o nosso site também, doulasdeadoção.com, e onde a gente avisa. A Cida, uma da doula de adoção fez, né? Muita emoção. Porque a gente entende que a doula também, ela precisa olhar pras suas questões também, antes de ser, sabe? De ser essa interlocutora. Porque a gente fala que a doula, ela faz uma curadoria com as famílias. Mas pra fazer uma curadoria, ela também precisa entender quais são as suas próprias referências. Então, é um trabalho muito de olhar pra sua história, sua biografia, se eu vivenciei a adoção ou não, qual é o meu olhar sobre a adoção. Então, a gente acaba olhando pra muitas questões dentro disso, né? E aí é muito rico. Eu costumo dizer que quando a gente cuida do outro, a gente cuida da gente, né? E aí isso é muito bonito, né? Porque quando você fala da imersão, pra mim é exatamente esse aspecto. Quando a gente tá diante da história do outro, por exemplo, no consultório, falando de psicólogo, por exemplo. A gente tá diante da história do outro, como é que aquela história toca a nossa, né? Então... Nossa, muito! Gente, o tempo todo, tá fazendo esse exercício, né? Desse movimento de olhar lá e olhar aqui, olhar lá e olhar aqui. E isso também é muito distante, né, Maíra? Não tem jeito, né? Claro, claro. Isso que é imersão, né? E ainda... É lindo. Não, a imersão é lindo. E a gente consegue construir essa linha de raciocínio, esse mergulho sem ser atropelado pelas demandas da vida e do dia a dia, né? A gente espera conseguir montar essa egrégora, conseguir montar esse jogo sistêmico e toda essa, né, essa teia sistêmica no online também. Que a gente acredita que possa acontecer também. Deixa eu fazer outra pergunta. E se, por exemplo, se alguém que tá assistindo a gente aqui de Tatuí quiser uma doula? Porque agora, como você tá falando do online, onde é que procura isso? Como é que a gente sabe quem é doula? No nosso próprio... Como a gente tá? Temos eu e a Mari como doula de adoção, né, no Brasil. E temos doulas de informação, a gente tá centrando tudo na gente, né? Porque a gente acaba distribuindo pras doulas de informação pra fazer esse trabalho pela via do TCC. Mas quem quiser ser atendida por nós também pode nos procurar diretamente. Mas tem famílias que falam, ah, eu quero ser doulada, mas pode... Né, eu gostaria até de contribuir pra uma doula que tá em informação e entrar nessa pesquisa, né? Então a gente oferece essa opção. Tem famílias que falam que não, eu quero ter uma doula mesmo, tal, e não precisa ser uma doula que tá em informação. E aí, eu e a Mari, a gente atende. Então é só entrar em contato com a gente, ou no doula de adoção, arroba gmail.com, ou no nosso Instagram, arroba doula de adoção. E entrar em contato e falar, quero ter uma doula, que a gente entre em contato, manda os vídeos mostrando o que é ter uma doula. doula, todo o nosso material falando. E aí a gente já marca. Hoje mesmo eu já fiz um match de uma doula com uma família e uma doula nossa em formação. E eu tento buscar quem tá perto, né? Às vezes fisicamente ou quem tá mais perto possível. Porque depois essa doula, ela vai fazer rodas, ela vai ter ações em instituições da região e que essa família também pode acompanhar aí crescendo e trabalhando junto, né? Em outras modalidades que não são a doulagem individual. Então a gente entende que isso é muito benéfico. Fora todos os recursos, né? Então a gente trabalha com recursos da biografia, do mindfulness. A gente tem uma parceria incrível com o Gentle Birth, onde a gente tem áudios, meditações e hipnoses que antes só existiam pra famílias biológicas, né? Pra famílias que estão vivenciando a gestação, o parto e o pós-parto. E há dois meses atrás a gente lançou três áudios pras famílias via adoção, que ainda não estão no aplicativo, porque por conta da pandemia eles não conseguiram incluir ainda, mas que a gente já gravou e a gente já tá disponibilizando pras famílias. Muito bacana, muito bacana. Olha, gente, não sei se vocês têm alguma pergunta, que querem perguntar mais alguma coisa. A Ju! É esse assunto lindo que a Mayora tá contando aí pra gente, vê se é possível. A gente não tem que ser muito frustrada de não ter conhecido isso antes, Mayra, pra falar bem a verdade. Ah, imagine! A Ju também é uma psicóloga incrível, arteterapeuta lá de Botucatu, trabalha com puerpério, também tá no puerpério, também trabalha com famílias no puerpério. E é isso, Ju, é tirar o estigma que existe na adoção de preconceito, de caridade e trazer pra essa via, né? A gente até é importante, eu fiquei super feliz com esse convite da live, essa semana a gente até tá bem atribulada, a gente não vai fazer nada, nenhuma live, porque dia 25, a próxima segunda é o Dia Nacional da Adoção. E tá muita visibilidade sobre a adoção, ainda bem, né? A gente tá compartilhando muito. Na sexta-feira eu postei um vídeo que a gente fez colaborativo com mais 12 famílias, você viu? Que lindo, Mayra! Todas as famílias que se formaram pela via da adoção, a gente fez um vídeo colaborativo, né? Pra dar visibilidade pra adoção e pra validar essas famílias. São famílias que existem, são famílias lindas, são famílias que construíram, que superaram os desafios, né? Inerentes à vinculação humana e que estão super felizes, né? Com seus filhos. Então, a minha mãe tá aí! Oi, mãe! Arrasou na pedra para ti, minha mãe. Marcela, obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. São informações que a gente precisa ter, essas informações mais facilmente acessíveis, porque é uma forma de acessar também as nossas próprias questões e as questões da nossa família, as questões... Se não é da nossa família, é de uma família próxima, é de alguém, sabe? Meu objetivo agora é levar isso pras empresas, sabe, Lu? Porque eu entendo que as empresas vão receber esses pais que vão estar no puerpério. É verdade. Ou que estão na fila, por exemplo. Eu, por exemplo, passei por uma questão. Eu tava na fila da adoção, eu fui contratada pra um projeto e aí eu fiquei, conta ou não conta que eu tô na fila da adoção? E aí? Nós mulheres já temos essa questão de falar grávida, contratação, que é engravidar. A gente já tem essa coisa um pouco chata que as pessoas perguntam pras mulheres se quer engravidar ou não, se vai ter filho ou não, e pros homens não, né? Isso já é uma questão. Outra questão. Mas aí eu fiquei nisso e eu falei, eu vou contar. Porque tem essa questão da honestidade e minha filha pode chegar a qualquer momento. E se eu não tiver essa rede de apoio que é a empresa, e aí? E aí eu contei, deu quatro meses e minha filha chegou. E a empresa foi incrível, me deu uma licença e depois eu acabei não conseguindo voltar, mas foram incríveis, me acolheram, me ajudaram muito, me deram a segurança desse processo de convivência, que são os primeiros 15, 20 dias. E foi incrível, assim. E agora eu quero levar isso pras empresas. Pras empresas, eu já fui de departamento de RH, porque a gente precisa falar sobre isso. A família vai ter que sair pra fazer entrevista. Como que eu faço? Eu levo o documento ou não? Eu conto ou não? Meu filho chegou. E aí? Eu vou dar uma semana de licença paternidade pra esse pai? Não faz sentido. Esse pai que esperou 3, 4, 5 anos pelo filho. Tem gente que passa a vida, né, Maíra? Às vezes, olha, eu conheci um casal uma vez que sempre soube que tinha problema de fertilidade, que o marido sempre soube que tinha problema de fertilidade. Então, assim, é uma pessoa que passou a vida considerando a adoção. A gente passa pra uma situação dessa. Junto com isso, eu fico pensando o seguinte, que tudo que a gente fala ganha uma dimensão real, né? Então, por exemplo, ligado ao trabalho agora. Se eu tô na vida de adoção, né? E aí o meu processo tá correndo. E começa a contar o tempo. Como você falou, pode levar 3 anos, mas pode levar 6 meses. Claro. Então, se eu expondo isso... Pode levar uma semana, dependendo do perfil. Se eu expondo isso, isso passa a ser um segredo, né? E aí segredo, a paz da gente, Maíra, de um jeito que não vale a pena, né? E aí quando eu partilho, eu posso ter ampliado a minha rede de apoio. Que é exatamente isso que você tá contando, né? Se eu conto pro outro, eu não necessariamente vou perder alguma coisa. No mínimo, eu ganhei paz, Maíra, né? Tipo, olha, a minha rede vai como assim, é esse processo aqui que eu tô andando. É, é paz sistêmica no sistema todo, né? E a empresa faz parte disso, assim. E até de planejar, assim. Como que eu vou planejar meu trabalho, minha vida, as questões, minha família? Tem pessoas que falam, ai, quando eu conto pra família? Também não tem uma regra. Se possível, desde sempre. Vai contando. A família vai ter preconceito? Vai, porque a família também tá se envolvendo de uma forma mais distante da família nuclear que tá estudando, que tá participando de questões dessa parentalidade ativa. A família vai ter que buscar uma forma de se envolver, né? Porque vai ser um filho, um neto, um sobrinho, né? Um primo. Ou senão, essa família vai se envolver depois, de alguma forma. Vai ser afetada depois, de alguma forma, né? Então, não tem. Tem o que cada um sente que cabe ali no momento e que dá conta. É isso também. Eu dou conta da pressão que a minha família vai fazer, ou dos preconceitos que a minha família vai colocar, ou da rede de apoio que a minha família vai ser, né? Então, o que eu espero e como que eu vou fazer essa troca, né? Gerenciar isso. Porque eu falo, tem filmes... Por exemplo, meus pais viram e mexem. Ai, tá passando um filme tal de adoção. Eu fico me mandando, assim, né? Porque é isso. Fica todo mundo ligado. Ai, quando vê alguma coisa, quer me avisar. Tá passando agora. Tipo, então, é muito legal. Fica todo mundo... Nossa, eu assisti uma história de não sei quem. Ó, eu vi isso aqui. Fica todo mundo já conectado nesse fiozinho. E é... Minha mãe mesmo fala. Ai, eu morro de orgulho de falar da Maria, né? Eu morro de orgulho de falar da sua família. E da chegada... E tem uma coincidência muito legal que minha irmã teve... A minha sobrinha e a minha filha nasceu um dia... Dois dias depois. Nossa! Elas nasceram no mesmo ano, dois dias de diferença. Nasceu minha sobrinha, dois dias depois nasceu minha filha. Então, elas têm a mesma idade. São umas sincronias, assim, que a gente vai entrando em contato. E vai trazendo muito a integridade dessa história, desse momento, das escolhas. Quando a gente tá no meio do furacão da espera, é desafiador a gente entender o quanto esse é um caminho. Eu falo que a gente tem que buscar sempre... A sistêmica fala disso, do sentir, né? O que eu tô sentindo? E isso eu falo muito pras famílias que estão vivenciando o luto, ou que estão pensando em outras formas, né? De vivenciar a parentalidade. Falo, vai sentindo. Pode ser que pra sua história, vale a pena fazer um tratamento. Vale a pena esperar mais um tempo pela gestação biológica. Mas pode ser que esse seja um caminho. Esse seja uma forma de você chegar até os seus filhos, né? E essa foi a minha história. Eu fui sentindo de uma forma, eu era muito honesta. Sabe quando cada passo que você vai dando, você fala Nossa, tá confortável aqui. Tá tudo bem. Vamos, sabe? Mas olha só. Pra mim, isso que você tá falando, que eu escuto, é assim. É que você tava o tempo todo se percebendo. O que é que eu dou conta agora? Ah, tá tranquilo. Então eu posso dar mais um passo. E agora? Ah, eu tô dando conta ainda. Então eu posso dar mais um passo. Que pra mim, Maíra, tem tudo a ver com você não deixar velado. Com você não deixar subliminar. Trazer as claras. Porque se eu trago as claras, eu vou sentindo e percebendo Ou o que incomoda, ou o que não era como eu imaginava. Não era tão difícil assim, tão inaceitável assim. Pelo contrário, né? Mas precisa vir à tona. Precisa trazer. Deixar explícito, né? Deixar à vista. Pra que a gente possa ir lidando com essas coisas que vão aparecendo. E se tiver uma doula que você sabe que não vai te julgar. Que não vai te desmotivar. Que não vai te colocar pra baixo. Que não vai colocar os seus medos e os seus preconceitos. Igual a Ju tá falando, né? A doula vai ajudar nesse processo de criar essa coragem. Eu falo que a doula, ela faz um convite. A família pode aceitar ou não. Mas a doula vai fazer um convite. Vamos olhar pra essa questão? Vamos mergulhar nisso? Vamos escrever a sua história? Vamos olhar pra sua motivação? Vamos fazer um álbum de foto? E aí a gente usa muito questões lúdicas, né? Arte terapeuta, né? Da arte terapia. Recursos lúdicos. Recursos expressivos. A gente escreve cartas. Que são questões da neurociência. A gente faz questões da psicologia positiva. A gente traz várias questões da ciência. Que falam quanto a gente pode ser, né? Pode ser um alimento pra essa motivação. E pode ser um alimento pra essa auto-observação. Que vai virar um autoconhecimento. Mas que começa com uma auto-observação. Peraí. O que eu tô sentindo? Como tá esse passo agora? Qual que eu vou no próximo? E como minha mãe falou, né? Uma pessoa que vai ali segurar a sua mão. Vai estar ali no WhatsApp disponível. Vai... Vem aqui na minha casa tomar um chá. Vamos, Marco. Vamos olhar pra isso? Vamos chorar? Não é alguém que vai falar. Ai, de novo você tá chorando com isso? Ainda? Né? Não. É alguém que vai falar. Vamos colocar isso pra fora. Vamos chorar. O que que vem disso? E é junto, né? Não é... Muitas pessoas falam. Ah, então a doula ocupa o lugar do psicólogo. Não. Né? O psicólogo, ele tem o seu lugar especializado. E se essa família ainda faz um trabalho psicoterapêutico. É mais incrível ainda tudo. Né? Tanto o trabalho psicoterapêutico quanto a doulagem. Porque tem um crescimento muito grande nessa auto-observação. Autoconhecimento, coragem, honestidade. E o não julgamento. A gente entra num lugar de investigação, né? Essa curadora ajuda a falar. Tá, pra onde a gente vai? Quais as estratégias que a gente tem? Então ajuda você a criar um plano. Né? A criar um plano mais coerente com a sua subjetividade. Com a sua história, né? Pra família. Quando eu te ouvi falar. E depois das conversas que a gente foi tendo. Eu consigo dizer pra você assim. Que o que eu senti a respeito da doulagem de adoção. É alguém que tá um passo na minha frente. Então alguém que pode sim segurar a minha mão. Como vocês disseram. E é lindo isso. É lindo esse símbolo, né? Essa simbologia que vem no segurar a mão de alguém, né? Pra dizer. Você não tá sozinha, né? Ah, tá doendo isso? Então bora lá. Você não tá sozinha. E aí, saber hoje, né, Maíra? Porque isso não tinha me dado conta nas nossas conversas. Mas saber hoje que isso tem a ver. Que isso tem um programa, né? Então, ó. Tem uns passos que a gente faz em cinco encontros. Depois você tem grupos que você pode não vir. Como é que as pessoas estão lidando com situações. Que talvez você nem tenha pensado ainda, ó. Mas que as pessoas enfrentam e conseguem lidar. Ai, quanta esperança, Maíra. Que delícia. Sim. Maíra, eu amei essa conversa. Eu amei. Ah, eu também. Já acabou? Ah, menina. Tá aqui o relógio. O relógio do Lula. Obrigada. De coração. Ah, eu que agradeço, Lu. Olha, se vocês precisarem de mim, contem comigo. Porque eu amei. Ah, com certeza. E você com a gente? Então, combinado. E aí, se vocês quiserem divulgar alguma coisa. Ou quiserem passar aqui pra minha região. Obrigada. Porque é um interior no interior, né? Uma cidade pequenininha. Mas cheia de gente muito boa. E eu tenho certeza que se interessou. Quero muito. Quero muito conhecer os grupos. Só que tá envolvido na adoção aí em Tatuí. Vou ficar super feliz. Quem sabe quando acabar essa quarentena toda, a gente não vai pra ir. Não faz uma roda de conversa. Percebido. Porque, né? Pra gente juntar. E você também. O que a gente precisar. A Lu, a Ju tá pertinho também. Pra gente juntar essas forças. Pra gente juntar essas forças. Unir essas teias todas em prol das famílias. Em prol das crianças. Em prol de criar adultos conscientes, responsáveis, honestos com seus sentimentos, seguros. E com afeto, né, Lu? Hoje em todos nós temos direito a vínculo de afeto, a amor e a uma família. Então, eu agradeço muito, muito, muito. Tô muito emocionada de estar nessa semana da adoção. Podendo falar sobre esse pedacinho do trabalho que a gente faz. Obrigada pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Obrigada. Beijo, querida. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo pra todo mundo.